Não dá pra fingir que eu não gostei dessa diabla Tô dependente da droga dessa sua sentada O que cê fez comigo é coisa de outro mundo Domesticou o coração do vagabundo Me dá só mais uma vez esse prazer Preciso de você a noite toda Me dá só mais uma noite de prazer Até o amanhecer Te fudendo toda Te fudendo toda Não dá pra fingir que eu não gostei dessa diabla Tô dependente da droga dessa sua sentada O que cê fez comigo é coisa de outro mundo Domesticou o coração do vagabundo Me dá só mais uma vez esse prazer Preciso de você a noite toda Me dá só mais uma noite de prazer Até o amanhecer Te fudendo toda Te fudendo toda Te fudendo toda Se o amanhecer Tô brande O magnífico tá no baile DJ GP, tu tem que respeitar GG, 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 apenas ele É o Noite nos Bares do Mandelão